Nossa, quer brinca de mim? Sim! Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo, gostoso, chegue dinheiro no bolso Sempre só incomoda para esse vento Go! Go! Para meu recinto E lá vem você de novo Com essa história de ser Quer ter carro imortado? Foi fácil, não vai lá pra mim, não deu Tufa ria, pirita, só pega no mulherão Você só consegue ser domado de dragão Tufa ria e só pega E você só consegue ser domado de dragão Eu disse Esse time investe, eu tô fazendo Pera aí Tem que fazer igual a mim Então vai ter, vai ter que rebola Rebola, 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 rebola Oito a falar de mim, não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo, cheio de dinheiro Cheio de show Vem comigo esse ver E lá vem você de novo E lá vem você de novo Com essa história de ser Quer ter carro imortado? E vacilou, olha pra mim, não deu Tufa ria, pirita, pegando o mulherão Você só consegue ser domado de dragão Tufa ria Só pega E você só consegue ser domado de dragão Eu disse Eu tô fazendo Pera aí Tem que fazer igual a mim Então vai ter, vai ter que rebola Vai, rebola, rebola, rebola Rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola Oito a falar de mim, não tem problema não E olha aqui pra minha cara de preocupação Tufa ria Estou cheio de dinheiro Não vou ser que estou incomodando Se preocupa Oito a falar de mim, não tem problema não E olha aqui pra minha cara de preocupação Cheio de dinheiro Sim, estou incomodando Se preocupa Isso é de dinheiro Vamos juntos, hein? Vamos continuar esse DVD maravilhoso Uh!